Dezessete anos, esperando que ele fosse me explicar o que que realmente aconteceu. Eu ia, sei lá, pedir desculpa. E ele só disse que estava com saudade. Eu queria dizer para ele, o quê? Você está com saudade, pai? Dezessete anos. Demorou dezessete anos para sentir saudade. Depois de tudo que ele fez, ele disse que sentia falta. Patético. O que significa saudade de um cara que abandonou a família sem dizer uma única palavra? Para ir atrás de um amante. E que só dezessete anos depois veio me procurar. E dizer para ele que eu e minha mãe, a gente estava muito bem. E a gente era muito feliz, apesar dele ter largado o filho e a mulher por outra mulher. E as pessoas passaram anos, anos me perguntando, onde está seu pai? Na escola, no clube, até no elevador, ele não tem ideia. Ele não tem ideia da vergonha que eu passei, da humilhação. Eu esperei tanto. Eu esperei tanto. Eu esperei tanto. Eu esperei tanto, eu vi isso dele. Mas eu não tenho mais esse encontro. Quem precisa ver? Ele não estava aqui para me ensinar a jogar bola. Mas eu aprendi. Fiquei muito bom nisso. Eu fui meu primeiro encontro sem ele. Eu aprendi a dirigir sem ele. Até a me barbear sem ele, eu aprendi. Eu tive 17, eu tive 17 excelentes aniversários de ele. Eu não sei, eu não sei quantas idas a hospitais tem ele para segurar minha mão e dizer que ia ficar tudo bem. Ele nunca me mandou nem beijando o filho do aniversário. Essa é a bebida. Eu quero que ele vá para o inferno. E mais uma coisa. Eu vou terminar a faculdade sem ele. Eu vou me casar. E vou ser um pai muito melhor do que ele. Eu vou ser um homem. Um homem melhor do que ele. Não precisa entender antes. Não precisa entender agora. Não é. Não é. Não é. Sein o homem. Não precisa entender. E vamos todos. Um homem melhor do que ele. Aqui é o pai. Quando o homem fica.